Música Tá valendo, revezamento 4 por 400, feminino final pra você! Na saída da curva, pegando muito forte, vem a Argentina com a Ibarra Ximena Mas olha como imprime velocidade a equipe Brasil na Raya 3 A liderança é do Chile, a Rocio Munhoz vai entrar nos últimos 200 metros da primeira perna E a brasileira correndo demais na Raya 3, a Letícia Oliveira Saindo da curva, vai buscar a liderança na Marra Letícia Ela passa os últimos 100 na primeira posição Desce a Rocio Munhoz do Chile na segunda Vai receber a Erika Cavalheiro pra segunda perna do Brasil Brasil vindo forte Já partiu a Erika Partiu na liderança, Rodrigo Vamos lá Brasil, agora na segunda perna, muito forte o Brasil, vem como favorito aí E abrindo distância pro Chile, Andréa Rara A Erika na primeira posição E o Equador colocando muito ritmo também Você vê o Equador na segunda posição com a Rasmin Torres Terceira para a Argentina Com a Ibarra Ximena Muito forte essa perna do revezamento Letícia abriu forte, a Erika mantendo também essa força das brasileiras E agora vai ter Giovana e Maria Vitória Fechando esse revezamento do feminino Muito bom, hein Vem a Erika Na tela dividida a Sofia É uma torcida aqui, outra lá Partiu, recebeu, vai Erika Já dá o bastão ali pra Giovana Terceira perna do revezamento pra você Disparou a Equipe Brasil com a Giovana E olha a Sofia E olha a Sofia Muito bom 4 e 11 é dela E a liderança do Brasil Do revezamento com a Giovana Vem a Giovana Vai pros últimos 100 Da terceira perna do revezamento Tá ali Brasil Segunda posição pro Equador Vindo forte também com a Eberinho Hurtado Mas olha a diferença da Giovana Que já entrega o bastão pra Maria Vitória É a última perna e o Brasil tá liderando A Nicole Arce vem na segunda posição Terceira para a Argentina Com a Salazarana Media E o Brasil está livre pro Brasil Bora Maria Vitória Últimos 200 pra conquistar o ouro Que prova é essa? Brasil sobrando e sobrando muito Último 100 Bora Maria Vitória Bora Maria Vitória Um trabalho em equipe da Letícia Oliveira Da Érica Cavalheiro Da Giovana dos Santos Pra fechar com a Maria Vitória Belo de Sena Pra trazer mais um ouro Ouro pro Brasil Ouro no revezamento 4 por 400 Mais um ouro para o time Brasil 3 e 37 Numa prova espetacular De tirar o fôlego O Brasil mais uma vez no ponto mais alto do pódio Rodrigo Sobraram as meninas E ouro em ouro Um ouro de sobra Muito bom Chegada muito forte E na segunda posição Chegando o Equador Na terceira Argentina Argentina E na terceira